Bom, gente, então eu convidei vocês, Ricardo, Valeria, Renata, Fernanda, vocês da Touchbrand, para a gente bater um papo sobre o papel das marcas no pós-pandemia. A gente está nesse momento estranho, onde a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Existe uma pandemia, mas por trás dessa pandemia, muitas coisas, muitos rumores, nada que a gente possa resolver, nem mesmo nessa nossa conversa. Então, eu queria saber de vocês, como que na Touchbrand vocês estão pensando? Eu tenho algumas experiências nossas aqui que o branding mudou completamente, e a gente está tendo que readequar o posicionamento e a visão das marcas, sempre falando a gente aqui de som, mas que no final das contas a gente também trabalha com um branding. Então, eu queria saber de vocês, como é que está esse momento pós-pandemia? Como é que isso afetou na condução das marcas com as quais vocês estão trabalhando? Legal, Zana. Olha, ainda é difícil dar uma resposta concreta e cristalina, sabe? A gente ainda está lendo o ambiente e ainda está um pouco difícil encontrar um padrão. Então, eu vou te contar um pouco mais o que a gente está sentindo, mais do que o que a gente aprendeu, que a gente ainda está aprendendo. Num primeiro momento, de fato, a percepção nossa foi que o mercado considerou, em geral, que trabalhar posicionamento e trabalhar branding num momento de crise seria luxo. Então, essa foi a primeira reação. Muitos clientes e o mercado com uma tendência de alocar os recursos que já eram bem escassos em ações mais internas para higienizar as finanças ou em ações externas para garantir o mínimo de demanda para os seus negócios no curto prazo. Então, teve um primeiro momento que a gente sentiu o pessoal se fechando para discutir estratégia, entende? E um pouco mais ensimesmados. Depois, a gente foi sentindo que, passada a primeira onda, as marcas começaram e as empresas começaram a ter o tipo de reflexão que você está aí provocando, que é o seguinte, mas será que daqui para frente eu posso continuar me posicionando da mesma forma que eu me posicionava antes? O que muda? Para a gente, Zana, e aqui sob o risco de usar uma palavra muito gasta, mas o conceito não é gasta, a palavra é, mas o conceito não, a gente sempre defendeu muito que um bom posicionamento de marca é um bom propósito. E não existe muito essa divisão. Ah, isso é uma coisa é propósito, outra coisa é posicionamento. E a gente, durante esses dez anos aqui, a gente sempre defendeu que bons posicionamentos são bons propósitos. E não por acaso a gente viu que, durante a crise e, obviamente, para o pós-crise, a busca de consumidores e clientes para marcas que, de fato, têm propósito, e não propósito casuísta, tá? Não é um propósito, vamos dizer, criado em dois meses de campanha de comunicação, mas um propósito genuíno, de fato, compõe o elemento que faz as marcas poderem atravessar melhor esse período e se preparar melhor para o que vem pela frente. Valeria, se você quiser complementar, sempre fica muito à vontade, tá? Tá no mute. Acho que é isso que o Sapiro comentou. Acho que talvez o que a gente tem sentido é que agora, nesse último mês aí, as empresas estão começando já a pensar no ano que vem, né? E o nosso trabalho, que é muito estratégico, é sobre se planejar estrategicamente para o futuro, né? Então, enquanto que talvez deixaram um pouquinho de lado coisas mais táticas ou mais de comunicação, né? Nessa pandemia, se sente essa vontade de começar, tá? Então, ano que vem vai voltar à vida normal e eu quero planejar minha empresa, minha marca, meu posicionamento para esse momento, né? Acho que essa é um pouco a sensação. Mas aí, Zena, aí eu faço o pingue-pongue. Me fala o que vocês sentiram nesse período. É. Boa. É engraçado, né, gente, que num momento, assim, de grande empobrecimento generalizado, como o que a gente está vivendo, as questões estratégicas, elas ficam em segundo plano, né? Isso é muito louco. Porque sempre quando o empobrecimento cultural, tudo que a gente está vendo, né, de decretude, né, enquanto sociedade, não só no Brasil, mas também por aí, nos Estados Unidos, está tudo meio assim, né? A gente está num momento de declínio, né? E aí, essa coisa estratégica, eu sinto, sim, uma... Isso que você falou, Ricardo, sobre o branding é um luxo. Só um branding, então, porém... É o luxo do luxo. O luxo do luxo. E aí, porém, algumas marcas ficaram um pouco apavoradas, porque, assim, cara, eu estou falando de céu, né? O posicionamento de uma marca específica aqui que eu estou pensando, estou falando de céu, de leveza, de conquistas, de deleite. Como é que você vai falar de céu num momento tão drástico? Não dá. Aí, só que trocamos de céu para a luta. Só que a gente já tinha feito todo o som expresso, né? Todas as diretrizes, atributos de personalidade, tudo expresso em som conectado ao céu. Então, assim, cordas, assovios, texturas que tinham essa conexão. E aí, teve que pular para a luta. Não deu para aproveitar nada. Tivemos que fazer tudo do zero. E eu imagino que, assim, tem marcas que não têm outra opção. Elas precisam, de fato, rever o seu posicionamento. Mas eu acho que, assim, além dessa, eu acho que as marcas, a maioria ainda está muito sem saber, né? Como agir, né? O que a gente tem visto bastante, a gente lida com um monte de categorias diferentes e tal. E o que a gente tem visto é que já existia uma tendência de consumidores e tal preferirem marcas que tinham algo a dizer além do que simplesmente entregar um benefício de produto da sua categoria. Essa já era uma tendência bem clara, mas não aguda, sabe? Ela vinha crescendo, crescendo, crescendo. O que a gente percebeu agora é que, em um período como esse, essa questão das marcas terem como ativo, não só o que elas entregam funcionalmente, mas, de fato, ter um ponto de vista, ter uma ideia, ter um pensamento, ter algo que impacte a vida das pessoas, deu um pulo exponencial. E acho que não por acaso a gente vê que essas marcas que, historicamente, já venham sendo posicionadas através de propósitos fortes, elas atravessam melhor esse período. Eu até te falei um pouco, vou comentar alguns exemplos aqui e ali, mas eu vou te comentar um exemplo de Natura que é sensacional. Sempre que a gente fala de bons posicionamentos e bons propósitos, vem Natura. Não sei se você acompanhou, porque, obviamente, com a questão da pandemia, as vendas porta a porta, que ainda são o central da Natura, sofreram barbaramente. Agora, se você olhar o valor da ação da Natura, durante esse período, se valorizou demais. Como é que se casa uma coisa com a outra? Por que ainda enxergam um supervalor na Natura? Não é porque, ocasionalmente, durante três ou quatro meses, se vendeu menos perfume ou menos cosmético. Mas é que se percebe que uma marca que tem essa preocupação com a sustentabilidade no longo prazo, com as relações humanas no longo prazo, passado esse período, elas lá na frente vão estar muito mais fortes. Então, olha que interessante, como nem sempre o curto prazo determina o valor de médio e longo prazo. Acho que esse caso de Natura é bem ícone. É, e você está falando de um ponto importantíssimo, porque a gente já percebeu que quando a gente fala de estratégia, não é curto prazo. Estratégia é longo prazo. E aí a Natura realmente é uma marca que tem essa assinatura debaixo da sustentabilidade, da questão com as pessoas, da questão com a cultura. Eles estão sempre muito atentos ao que está ao redor deles, apoiar as comunidades que estão ali perto. E o oposto é verdade também. Eu não vou citar, mas uma série de marcas que durante esse período acabou abraçando propósitos casuístas. marcas que historicamente não eram calcadas em propósito, mas no meio dessa confusão toda falou, ah, eu preciso me apanhar em um, senão eu não vou atravessar bem essa maré. Batem a cabeça. Batem a cabeça. O consumidor reconhece o que é genuíno e o que é casuísta. Você ia falar alguma coisa, Valeria? Não, é isso. O consumidor reconhece na hora quando essas empresas vêm falar de um assunto que não falavam antes, né? Só para... É, e aí não falavam antes e aí fica essa coisa oportunista, como você bem falou, né, Ricardo? Vocês acham, assim, uma coisa que eu tenho pensado muito e que eu até lembro, toda vez que eu falo disso, eu lembro dessa música do Chico Buarque, não sei se vocês conhecem, que se chama Futuros Amantes. Sim. Não sabe, não, que nada. É, muito bom. E aí, o que que a gente vai deixar quando esses escafandristas vierem investigar, explorar a nossa casa, as nossas coisas, os nossos fatos? Eu fico pensando mais em propósito, porque às vezes o propósito, ele fica dentro de um PDF cristalizado e nada acontece depois na vida real dessas pessoas, né? Eu fico pensando em legado, né? O que que de fato está deixando, né? Mais do que ter a ideia de, de fato, o que que a gente está fazendo? Vocês pensam sobre isso, assim, essa provocação, ela existe na hora de vocês trabalharem numa marca? Olha, eu acho que a questão do propósito e do legado vem bastante entrelaçadas, né? um tema com o outro. A gente percebe que se uma empresa ou uma marca quer se posicionar a partir de um propósito e é só um artifício de marketing, não vai dar certo, vai dar em água. Mas, se quem está liderando a marca ou liderando a empresa também tem esse propósito para si, ela, esse líder, né? Da empresa, da marca, vai considerar que o propósito que ele está impregnando na marca dele, que é o seu próprio propósito, veio para ficar, se torna legado, né? De novo, a gente pega o próprio exemplo da natura, né? Não dá muito para fazer uma fronteira, né? Fazer uma divisão. O que é o propósito da empresa? O que é o propósito dos fundadores ou dos líderes? Acabam se fundindo esses propósitos, né? Acho que quando tem essa fusão genuína, vira legado. Quando o propósito está para um lado e o outro está para o outro, ou vira casuísmo, ou vira a gente querendo abraçar aí uma jornada de carreira de três anos, se promover e depois dar um outro salto e o tudo que ficou para trás fica para trás. É. E eu fico pensando também, não sei como é que vocês estão vendo isso, mas eu vejo algumas marcas assim patinando muito. O mundo já vinha dando sinais de que a gente precisava fazer uma reforma na nossa maneira de trabalhar. Colocar um monte de gente juntas e divididas por baias é uma coisa meio traumática até, eu diria. A gente tem dados, a gente tem um parceiro lá da Audio Branding Academy na Alemanha que se chama Adrian North e ele fez algumas pesquisas e ele detectou que há até 66% de perda de produtividade das pessoas que trabalham nesse contexto. Isso é um dos exemplos. Além do tempo que se perde de vida dentro dos meios de transporte, além do estressante que é o tempo que as pessoas perdiam com as suas famílias para poder estar fisicamente num espaço que não necessariamente era o melhor espaço. Então, eu estou vendo as marcas também tendo que lidar com essa mudança de cultura interna. Então, olhar para tudo ao mesmo tempo, dependendo do tamanho da empresa, pode ser complicado. Vocês já se depararam com essa dinâmica da empresa ter essa necessidade de se reorganizar para dentro de casa e fazer a coisa funcionar primeiro dentro? Posso até te devolver porque eu tenho curiosidade de ver a tua perspectiva em relação a uma que a gente tem aqui, que é a seguinte, em desenvolvimento de posicionamento de marca, a gente, sob o risco de ser um pouco politicamente incorreto, mas a gente não acredita muito em desenvolvimento de posicionamento por comitês e consensos, porque posicionamentos são escolhas, mas também são renúncias e às vezes é difícil você renunciar coletivamente. Então, antes de dar a minha opinião, já dando um pouco, eu queria saber do teu processo, que é um processo que envolve, obviamente, muito foco, muita escolha, muita renúncia, mas envolve muito talento e instinto também. Como que você lida em sound branding com essas empresas que acabam, às vezes, tendo que resolver tudo por comitê, muita gente junta, pode ser junta presencialmente ou junta virtualmente. Eu não sei se eu entendi a relação com o que eu estava perguntando, porque eu estava falando mais dessa coisa de trabalhar home office, do time interno e às vezes a empresa ter que resolver sua comunicação externa, como é que ela vai se posicionar para o público e tendo todo esse dever de casa para dentro com a própria família de reorganizar como é que essas pessoas vão trabalhar, como é que é justo, como é que é, como é que a gente controla a hora, não controla, é produtividade, não é? Eu estava mais me referindo a isso, mas falando sobre o que você está dizendo, que eu entendi que são coisas diferentes, é um inferno trabalhar com comitê. Eu tenho um pouco de sorte porque eu trabalho em cima do trabalho que vocês fazem. então a gente não faz o posicionamento do zero. Já aconteceu por ser inevitável e a marca ter que trocar a roda com o carro andando, a gente ter que criar uma estratégia ou criar os atributos de definir isso de maneira que a gente conseguisse avançar no nosso trabalho, mas é muito raro porque a empresa normalmente ela já vem com esse trabalho amadurecido para a gente poder entrar e transformar o que vocês fazem em som, né? Deixa eu te ajudar, vou ajudar a fazer o link então, talvez eu tenha dado um salto, mas o que a gente percebeu um pouco nesse período é que as complexidades matriciais das empresas, as várias camadas e fala com um e fala com o outro, nesse momento deu tudo uma simplificada enorme, Zana, enorme. então a gente por exemplo lida às vezes com alguns clientes muito grandes e aí até a gente conseguir às vezes falar com o CEO, passou pela camada 1 e camada 2 porque a agenda não deu e agora sabe o que aconteceu? Ficou tudo mais ágil, mais leve, mais desarmado também. Hoje em dia a gente está apresentando posicionamentos para CEOs o cara dentro de casa recebendo sem gravata recebendo no mesmo momento que o gerente de produto dele com o cachorro passando atrás e o filho gritando atrás o filho gritando atrás então sabe o que acontece? Fica tudo mais simples, mais genuíno, menos protocolar, mais humano, mais verdadeiro. Isso foi genial nesse período. Mais humano e a distância que você acharia que seriam coisas inconciliáveis. você está mais humano que você está mais aceitando, mais condescendente, mas você não está na tela, você não vê a pessoa. Paradigma, um paradoxo. Você está no mundo. Que louco, isso é um contrassenso mesmo, um paradoxo. É verdade e eu concordo com vocês, está tudo muito mais rápido e as pessoas estão de fato mais acessíveis porque, cara, tem que resolver. está mais rápido. É, tem que tirar a mesa, né? Tem o que a gente chama tem menos o teatro corporativo está caindo, caiu um pouco, né? Porque não tem mais palco, não tem plateia, não tem equipe de produção atrás, né? Então, agora é tudo muito mais rápido, muito mais no reflexo, no improviso e acho que no teu caso ainda mais do que o nosso, bons posicionamentos, bons sounds precisam pegar na alma. e às vezes quando você está com muita gente em volta, muito protocolo em volta, você esconde a reação da alma para reagir como simplesmente um cérebro ou um líder. Ou no teu papel de líder, né? No teu papel de líder. E agora eu acho que tudo deu uma desarmada. Está todo mundo mais espontâneo, mais emocional, mais verdadeiro e é mais fácil para quem trabalha com marca lidar com uma audiência assim do que lidar com uma audiência super racionalizada. É, porque no final das contas a racionalidade ela tira a gente do que... Atrapalha a gente, na verdade. É, porque toda essa racionalidade ela pode servir para quando você está raciocinando em cima de números, para você entender quanta verba você tem para alocar ali e aqui, mas quando você fala de comunicação e quando você fala de... A gente tem um... A gente subintitula o que a gente faz depois de chamar isso que a gente faz de sound branding a gente chama de marketing do afeto. E a gente entende que música é isso. Ela é capaz de acertar na matriz afetiva das pessoas e fazer elas ficarem assim. Ela fura o sistema, né? Por si só. Ela vai e fura. Isso. Ela fura o sistema e ela corta esse papo da racionalidade, né? Talvez a racionalidade nesse caso seja o sistema. E ela vai direto ao sentir, ao estar, a presença. Não há passado, não há futuro. Quando você escuta a música, você está num estado de presença absoluto. Eu costumo, inclusive, comparar isso com quando eu estou surfando, por exemplo. Não dá para pensar em mais nada que passou, que nem se tá ali, né? É a hora que a onda vem. É a hora que você tem que varar a arrebentação para chegar lá para o outro lado. Essa relação com o mar, que é outro bicho também, que a gente não sabe bem como é que é, mas é um ser absolutamente vivo, pulsando, que ainda brinca com você. Te joga para lá e te joga para cá. E se você não estiver concentrado no momento, ele te dá um caixotão aí, né? A famosa vaca. A famosa vaca, é. Então, eu fico pensando nisso, assim, que a gente, finalmente, o futuro chegou, né, gente? Que a gente ficava falando sobre sensorialidade, sobre presença, sobre de verdade, e eu acho que agora é cada vez menos há espaço para firula, né? Para blá, 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 né? E, Zena, aí até uma curiosidade que eu tenho. No teu caso, nesses últimos meses, você chegou a fazer, entre aspas, a venda de uma ideia tua de sound 100% virtual, assim? Quer dizer, apresentou o trabalho do começo ao fim nessa mídia, zooms e etc? Não. Eu consegui, assim, finalizar dois projetos muito grandes para duas empresas bem grandes e a gente ainda está nos finalmente porque justamente eram os projetos que a gente estava finalizando antes da pandemia e aí deu esse ruim e a gente teve que refazer. Uma deu para ajustar e a outra a gente teve que refazer do zero. Mas agora começam marcas, inclusive marcas grandes, tendo a necessidade de se reposicionarem inclusive querendo começar o trabalho até antes do branding que é uma coisa que dificulta um pouco o meu trabalho. Então, assim, a gente está numa mesa de negociações para ver porque há marcas que têm uma entrega muito importante nessa pandemia como aplicativos de entrega, serviços de entrega de aplicativos e tal que o cara está com muitos problemas inclusive problemas de comunicação no próprio app nos avisos e aí ao mesmo tempo que ele tem essa urgência a gente também indica que ele amadureça esse novo posicionamento porque a pandemia para algumas marcas trouxe uma fortuna e um mar de possibilidades para outras foi um desastre então eu estou falando de marcas que tiveram a sorte de estarem no lugar certo e na hora certa mas eu não comecei ainda um projeto da prospecção e desenvolver todo o processo nesse meio virtual ainda não mas eu acho que vai ser possível já estou começando a gente está em umas seis rodadas de negociação onde as coisas estão fluindo assim de por eles já conhecerem a nossa reputação de fazer sound branding de ter cases muito consistentes e tal então isso uma curiosidade porque não é sempre que um cliente busca o sound branding como recurso ele sempre vai buscar o nome a identidade visual mas o sound é uma coisa que está aos poucos amadurecendo eu queria curiosidade também de saber de você como que o cliente expressa essa demanda então ele fala puxa eu estou sentindo que falta mais alma mais coração ou não eu quero um som exclusivo meu como que ele traduz essa vontade dele para você que chega em você normalmente tem uns três casos tem o caso que o cara a comunicação dele é sonora ele precisa de som por exemplo meio de transporte ninguém quer saber de ficar lendo placa gente fatos há milhões de pesquisas que comprovam que placa ainda mais o brasileiro que não é muito focado que vai buscar a informação de maneira organizada totalmente organizada o cara escuta então essa experiência do escutar ela é muito importante para marcas como metrôs como aeroportos então assim esses clientes a gente fez o trabalho do zero a gente levantou o branding levantou o diagnóstico porque eles não queriam saber de chamar a empresa nenhuma de branding ah não mas vem aqui o que a gente precisa é de um som que funcione então assim há marcas que tem essa necessidade muito premente mais do que uma entrega visual mas de ter uma entrega sonora e o visual entra como segundo plano o que é raro mas há marcas que de fato tem isso por exemplo alguns aplicativos a coisa do som ela é muito importante que vai avisar ao cara do restaurante que o cara do restaurante está lá fazendo a comida ele precisa o cara não fica ali olhando direto o que está acontecendo ele precisa de um som para chamar ele olha entrou um novo pedido olha está saindo o motoboy precisa de um negócio para ele receber para ele saber que tem uma nova corrida o usuário no caso o cliente final ele precisa quando o motoboy está para chegar ele precisa desses avisos então a coisa acontece apesar de serem a jornada o som da jornada isso apesar de serem sons pontuais que não são necessariamente uma música como pode ter por exemplo um metrô que a gente fez toda uma música e tal ele tem essa necessidade de identificação claro isso para ir pontuando essa jornada como você bem falou mas assim num terceiro ainda cenário a gente tem aquelas marcas que querem estabelecer afeto e entendem que a música é uma ponte para estabelecer essa relação afetiva entre a marca e o público final então não adianta a marca querer falar o que ela vai falar se não tem uma ambientação sensorial que que faça a coisa acontecer de maneira mágica e a música é uma coisa meio mágica a gente fica triste fudido feliz tudo ao mesmo tempo sem saber exatamente como isso acontece a música gera o clima favorece o clima é e a gente realmente vai para um para um sentir sem saber exatamente às vezes tem um negócio ali tocando você nem sabia que era uma coisa às vezes até te perturbando puta é a música desliga esse negócio aí mas demora às vezes para a pessoa sacar ou então um barulho aí a pessoa está irritada pô será que eu estou de TPM o que está acontecendo quando você vai sacar é o barulho aí bota o tampão no ouvido ou seja o som é esse agente invisível que fica pontuando e influenciando o nosso dia o nosso humor o nosso estar a nossa passagem pela vida e muita gente a maioria das pessoas não percebe e o cliente também não percebe então a maioria dos clientes precisam de uma agência de uma consultoria de branding como vocês para dizer olha vocês precisam de um sound e se eu ia te perguntar se a sensibilidade para o sound hoje ainda vem de agentes terceiros uma agência uma consultoria você já tem sentido que tem uma nova geração aí de marqueteiros nos clientes que já começa a despertar um pouco mais para isso por si mesmo olha Ricardo todos os trabalhos grandes que a gente já fez tipo o Banco do Brasil vivo eu prospectei um cliente direto direto por entender que assim quando você vai falar com uma agência ela tem uma agenda dela e ela tem prioridades que são dela se a informação inovadora não chega até o cliente ele não vai nem conseguir saber que essa ferramenta existe ele fica querendo muitas vezes eu vejo clientes falando de agência poxa mas eu estava há tanto tempo provocando a minha agência pedindo a minha agência para me trazer uma coisa diferente olha você aqui mas o que eu já escutei isso vocês já devem ter escutado isso também é porque eu acho que também a gente vem de um passado cada vez mais remoto de às vezes algumas agências se pretenderem ser um pouco onipotentes e resolverem todos os problemas sozinhas porque dessa forma ela estaria melhor percebida pelo cliente não é verdade se essas agências se apoiarem em disciplinas bem específicas como a tua como a nossa possivelmente eles vão servir melhor o cliente deles do que se assumindo fazer tudo então eu acho que agora eu acho que tem um amadurecimento maior de trabalhar em colaboração mesmo de não se pretender fazer tudo bem feito ou eles até confundiram um pouco com a antiga ideia de jingle que eu acho que vinha um pouco no mundo da comunicação quando eu tenho uma música eu tenho um jingle e para isso eu tenho tal profissional que faz isso para mim e não entender que é muito diferente né talvez olha Valeria eu já o que eu já lutei contra essa palavra porque os jornalistas inclusive eles dizem Ana é jingle é jingle vai tipo assim para de papinho jingle bell jingle bell então toma aqui meu livro vai ler meu livro depois a gente conversa então a gente tem uma conversa justa porque você está afirmando uma coisa que eu estudo há décadas exagerando que não é então você tem que estudar um pouco para a gente poder conversar ou então se abre aí para me ouvir meu porque né eu já batelei muito com essa palavra porque são coisas completamente diferentes eu tento explicar dessa seguinte forma a vida do jingle ela existe na medida em que o sujeito tem uma como dizer um produto para vender um serviço um produto ele tem um bagulho lá para tirar da prateleira dele seja lá o que for ele faz um jingle que vai ficar três meses no ar seis até um ano até às vezes muito mais tempo porque esse mesmo jingle ele pode servir para outros produtos mas ele jamais se refere a marca é por exemplo o posicionamento de marca de um vou botar aqui da noninho esse jingle não necessariamente ele vai servir ao posicionamento do resto da vida de uma marca porque naquele momento da noninho estava falando com aquelas crianças daquela forma com aquela linguagem e depois pode não servir mais o objetivo de ter um sound branding que é uma música manifesto que depois essa música pode ser desdobrada para os filmes para as peças de comunicação aquela mesma melodia assim como a gente tem o Itaú as vezes eles fazem isso com guitarras com orquestra acho que é um dos melhores casos de como desdobrar de formas diferentes isso o tema musical mas o Itaú por incrível que pareça ele não tem um logo sonoro inclusive na época que a Andréa estava lá à frente do marketing ela me chamou falou escuta eu queria fazer um sound branding eu falei você vai jogar fora o que você tem ela é mas isso aí está ruim vamos tentar recuperar eu sei que eu estava falando uma coisa que não era boa até para o meu negócio vamos dizer assim mas era o que eu acreditava eu falei olha você construiu uma coisa muito forte vamos negociar eu posso ajudar tramitar posso fazer um meio de campo sem custo até só para ver se consegue se recuperar isso mas e hoje Zana se você pudesse apatrar para o nosso time exemplos de marcas se você se sentir à vontade que estão trabalhando bem o sound branding menos no nível super funcional eu preciso de um sound por um aplicativo e tal mas mais para o nível afetivo que você comentou que marcas seriam referências para você olha eu tenho assim um a marca que mais está perto de mim que é o Metro Rio é a marca que eu mais é uma coisa incrível o Metro Rio ele movimenta milhões de pessoas nas redes sociais as pessoas agora na pandemia cariocas e turistas do Rio de Janeiro do Brasil e fora do Brasil a música que eu fiz com o Metro Rio ela é famosa no mundo todo gente e durante a pandemia as pessoas se dizem saudosas do Metro e sempre quando elas falam em saudade elas botam a música de fundo ou elas colocam a minha voz porque eu sou a voz do Metro Rio de Janeiro eu nem queria mas na época a Mônica Lamos que era diretora lá da época na época que ela vinha do Itaú foi ela que me contratou claro que eu fui lá gente vocês precisam de um sound branding vocês nem sabem mas é é uma marca que teve a sabedoria de seguir aplicando e a gente junto esses anos todos e hoje a gente vê por exemplo no TikTok tem mais de dois mil vídeos com áudio com uma bobagem que eu lancei no no WhatsApp que ficou famoso foi parar em tudo que é jornal e aí a gente deixa eu ver se eu localizo aqui rápido assim pra botar pra vocês ouvirem tá com saudade da voz do metrô Zana quero eu então canta comigo não é isso não próxima estação live Zana Moroni não eu não tenho esse áudio mas foi um áudio que pena teve mais de dois mil vídeos produzidos em cima lá no TikTok e um desses vídeos mais de vinte milhões de acessos é uma coisa que isso que a gente tava falando antes né dessa conexão é uma música de verdade é uma voz que fala de verdade tem um carinho e é um momento duro onde as pessoas tão indo pro trabalho numa condição muitas vezes não muito favorável né de apertado de horário de o meio de transporte vira uma segunda cara um sofrimento é um sofrimento né então assim é um ponto super positivo naquela experiência então as pessoas eu acho que esse é um case assim que a gente já ganhou como o melhor case mas foi lá atrás em 2013 como melhor prática de case de sound branding do mundo lá na Rússia pela Audio Branding Academy que é a nossa então acho assim acho que esse case ele é um case muito especial porque ele vem sendo aplicado ao longo do tempo e ele entrega no final das contas nesse pós-pandemia ou durante essa pandemia essa conexão afetiva inacreditável de um meio de transporte que todo mundo quer bater no meio de transporte você conseguir o afeto das pessoas nesse meio eu acho que é um é um puta resultado mas a gente tem a Vivo por exemplo que é um case que as pessoas cantam Vivo e tem essa consistência na aplicação aeroportos você tem cases bons também a gente fez a Infraero a gente fez o Gru quando mudou de Guarulhos para Gru Airport a gente trocou a voz da Iris de Tieres pela Ana Paula aqui fazendo toda uma reforma uma voz histórica super e para você ver que é uma voz que falava de uma maneira durona sensualizada que na época talvez era sexy viajar de avião exato hoje em dia você tem hora aquela voz não combina era quase a fase Mad Men de andar de avião tinha ficado até os anos 2010 era tipo Valérie voo é que eu não era daqui mas eu agora eu vou vir para lembrar mas é tipo você é especial que você está nesse aeroporto exatamente imagina primeira Coca-Cola as pessoas tomavam no avião da Pané então era um momento e as pessoas se vestiam e as aeromoças eram chiquérrimas todo mundo queria pegar aeromoça você namorar uma aeroporto era um status assim Isana é interessante que os teus cases mais fortes estão um pouco mais relacionados a serviços você pegou metrô aeroporto telefonia você tem referências interessantes de sound branding já em produto é sound branding ou por exemplo sound branding do ponto frio também a gente pode dizer que é serviço um pouco mais é é mais serviço então estou aqui tentando lembrar por exemplo em moda alimentos bens de consumo higiene beleza a gente faz é mas sempre serviço a gente faz som de supermercado de São Marché e de São Paulo é a gente faz o Villa de Mall mas são todas as marcas parece que é coisa que a pessoa está ali dentro daquela marca que é o serviço é mais fácil você adereçar do que é um produto que você leva para casa eu acho que por exemplo se a gente olhar um produto como esse daqui um telefone um iphone ele tem todo um raciocínio sonoro quando a mensagem parte quando você está typing o próprio toque sonoro que é super específico isso são logos sonoros o toque sonoro do grilo por exemplo que é super característico a Apple é foda ela sabe muito fazer isso mas não foi a gente que fez então assim por exemplo o som da Apple que é um som você liga todo mundo sabe que é um Apple é um Apple mas isso foi um som feito lá pelo engenheiro que sentou no teclado no corg e aí tocou um acorde era aquele acorde ali maior o despertar exatamente e ficou já o pessoal da Microsoft pegou o Brian Nano e fez o Brian Nano compor é não sabia 84 vinhetas e cada sistema operacional vem com uma vinheta nova diferente só que ela ficou tão bem Microsoft milhões de vinhetas milhões de coisas e a Apple só tem um é isso e aí a gente já vai entendendo o que é a diferença é do que marca o que exatamente a Intel eu acho que uma das primeiras a fazer o barulhinho do sistema operacional a Intel trabalhou isso muito bem a Intel tem mais de 20 anos quem fez foi o processador que o cara enfim o cara que mora em Los Angeles mas é um cara que vem da Áustria e também na época que foi feito esse som não teve todo esse estudo por trás era uma ideia de um ingrediente aparecer uma coisa que nunca ia aparecer aparecia através do som e foi incrível para a mulher vamos combinar o que é Intel para mim era um adesivo processador não quero nem saber o que é processador talvez para o gênero masculino que fica mais interessado em esmiu sal a Intel já tivesse um significado mas ela de fato tomou um reconhecimento a partir desse movimento de Intel Inside e do som foi uma campanha junta Zena você já chegou a ter uma experiência onde o desenvolvimento do sound foi feito em conjunto com os outros sensoriais porque música e cheiro e cor e toque a divisão entre tudo isso às vezes é acadêmica mas no teu caso as criações normalmente já vem com os outros elementos sensoriais prontos e você adiciona o som ou você já conseguiu trabalhar tudo de uma forma integrada com quem está olhando por exemplo cheiro e cor etc não não a gente nunca fez um projeto assim integrado acho que a gente precisaria de clientes muito maduros pra poder chegar num lugar assim de a gente fazer uau seria interessante a gente podia inclusive promover isso né podia né podia assim ó dar de presente aqui um case só pra gente poder fazer isso né ia ser um tesão legal é importante a gente começar a pensar nisso né vamos projeto que já no briefing que a gente saiba que a gente vai seja multissensorial exato porque você por exemplo você pegou shoppings né o Vida de Mó eu não tenho eu tive lá duas três vezes não tô com muita lembrança mas você vai aqui em vários shoppings em São Paulo eles têm uma assinatura olfativa já super muitas lojas né muitas lojas aí é quase não um senso você desenvolver uma assinatura olfativa que tá isolada da tua assinatura visual e também isolada da tua assinatura sonora né se pudesse nascer tudo junto ia ser o ideal é ainda mais marcas que tem que oferecem experiência física né faz sentido né acho que é aí que tem a maior demanda né quando você tem essa experiência física né de experiência na jornada aí da marca sem dúvida pra gente encerrar eu queria eu acho que hospitais deviam ser uma oportunidade né porque é um ambiente tão opressor então não sei se isso é uma demanda hoje pra você se isso chega mas eu já tenho e continuo tentando conversar com alguns hospitais inclusive laboratórios onde as pessoas vão receber notícias às vezes de você ambientar e fazer a coisa se tornar mais leve de maneira que as pessoas consigam minimamente relaxar e tal mas você precisa quando a cabeça do gestor é muito varejo ou é de engenheiro é muito difícil você conseguir chegar nessa sutileza e dizer olha você precisa disso mas eu queria provocar a gente assim pra gente encerrar essa nossa conversa já que estamos aqui daqui a pouco já estourando uma hora o que vocês estão imaginando assim de futuro pra esse momento que a gente está vivendo e como que a gente como que vocês imaginam que poderia ser que poderia ser o desfecho ou não o desfecho mas um início de tudo como a gente se rever a gente já sabia que a gente estava num momento que a gente precisava parar tudo pra rever porque a vida estava muito ruim as pessoas correndo as pessoas doentes as pessoas dentro das corporações com câncer com questões muito sérias stress depressão tudo e a gente que está dentro das empresas estava vendo isso acontecer e de repente para o que vocês imaginam que pode ser o legado dessa pandemia pro mundo porque a gente no final das contas somos pessoas que estamos inseridas nas nossas empresas nos nossos amigos nas nossas famílias mas pro mundo mais do que pras marcas porque eu acho que as marcas estão juntas nisso tudo olha um pouco do que a gente já tinha falado e aí a Valência pode colocar a opinião eu acho que aquela conversa que a gente teve das relações mais verdadeiras eu acho que vai ser o grande legado viu Zana porque eu acho que quando você observa a vida dessas empresas ou a dinâmica entre as empresas e as consultorias e agências etc ainda tinha muita carga do que eu chamei do teatro corporativo demais instância um instância dois protocolos demonstrações de poder vaidades intelectuais pela vaidade intelectual mas não para efetivamente aportar e eu acho que com essa bagunça toda e até com a proximidade do que é vida e do que é morte eu acho que as pessoas passam a relativizar um pouco tudo isso né então eu acho que as relações em geral e profissionalmente vão ficar mais genuínas mais horizontais mais verdadeiras mais espontâneas e menos calculadas menos armadas eu acho tem muita gente que fala que as organizações são o caldo de cultura perfeito para os psicopatas você já ouviu falar isso? não tem uma correlação perfeita o perfil do psicopata ele casa perfeito com o perfil das organizações e a organização alimenta o psicopata eu acho que eles vão perder a vez agora eu complementando um pouco acho que o que eu tenho lido é a frase que tudo que ia acontecer em 10 anos acelerou né então home office tudo que a gente via como uma tendência que ia acontecer em 10 anos está acontecendo agora e eu estou contente de ver a tal do tema que está se lendo em todo lugar a tal da retomada verde quer dizer toda essa questão do meio ambiente vai voltar eu acredito vai vir com uma força e um peso muito maior do que estava na discussão antes eu acho que era um processo de discussão 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 e onde eu leio onde eu bato o olho se fala disso da bioeconomia da volta verde do planeta é a discussão depois da pandemia a discussão mundial está sendo essa né de usar melhor os nossos recursos então eu eu acho que o legado é que tudo vai acelerar nesse sentido né da sustentabilidade do meio ambiente da socioambiental não sei espero que tenha servido para isso pelo menos meu desejo de poder nos deixarem né gente porque todas as políticas públicas que a gente está vendo acontecendo no Brasil elas estão fazendo a gente andar para trás é mas a pressão está aí mais do que não se não for pelo amor vai ser pela dor né os governos que não tem amor vão aprender pela dor já estão já estão vão ficar para trás é então acho que isso é o lado bom de acelerar uma discussão ficava mais fria agora ficou muito quente boa é eu acho que a gente tem essa possibilidade sim eu sou muito otimista apesar de estar vendo um Brasil Estados Unidos numa situação confusa complexa emburrecida né empobrecida eu acho que isso vai sei lá eu acho que ainda vai demorar um pouquinho sabe gente mas eu acho que a gente está aqui na resistência né fazendo o nosso trabalho então vamos embora vamos continuar fazendo Estados Unidos se Deus quiser troca agora esse ano então já facilita vamos ver a escolha né olha eu amei essa conversa porque é uma conversa tão de casa né é conversar literalmente literalmente de casa e com parceiros que estão com essa escuta né com essa com esse tema também de construção de marca de esse pensamento estratégico sensível né então muito gostoso conversar com vocês quero agradecer o tempo e eu espero que a gente faça projetos juntos vamos olha nada nada melhor do que a gente se ouvir se falar de novo porque já vem umas três quatro sinapses aqui de uns projetos que a gente tem pela frente que a gente tem que a gente tem que se unir principalmente quando você conta os exemplos de aeroportos e metrôs e tem coisa muito perto aqui da gente a gente vai bater na tua porta rapidinho